Olá, hoje eu vou te apresentar o Detector de Materiais de Profundidade Detect 150 da Bosch. Ele possui quatro sensores que aumentam a detecção de materiais a uma profundidade de até 15 centímetros. É fácil de usar, pois conta com um display grande e iluminado que facilita a leitura. Possui interface intuitiva e modo de detecção autoexplicativo. Aviso sonório e óptico que indica o tipo de material e a profundidade máxima de perfuração permitida. E ainda mostra a distância entre um objeto e outro. O Detect 150 com certeza é um equipamento indispensável para diversos profissionais. Adquira o seu clicando no link que está aqui na descrição. É rápido e fácil e a gente entrega para você. E eu fico por aqui. Não esqueça de curtir, se inscreva no nosso canal e acompanhe as nossas redes sociais para ficar por dentro de todas as novidades. Te vejo no próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho